Aplausos Aplausos Ecencia 箱 Aplausos 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 Vem a sua função! Está a função! A gente pode salvar o Brasil! E poderes só! E poderes só! E... Salve aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos com eles! A gente pode salvar o Brasil! Todos nós! A gente pode salvar o Brasil! Vamos lá! A gente pode salvar! A gente pode salvar o Brasil! A gente pode salvar o Brasil! Amém. 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 Amém.